O que é interessante, se as pessoas tiverem interesse, podem ver a análise mais detalhada que foi feita nas duas últimas sexta-feiras, está disponível no nosso site. Eu queria aqui destacar apenas um problema, que é a posição da esquerda. Um problema que nos interessa porque ele diz respeito à posição que a esquerda, que o movimento operário, que os setores populares, devem ter diante do governo Bolsonaro. O que nós vimos na França, de um modo geral, é que a maior parte dos setores de esquerda não quis efetivamente impulsionar a mobilização dos coletes amarelos. O Partido Socialista, que é o maior partido de esquerda da França, um partido, logicamente, extremamente moderado, um partido de larga tradição de relacionamento com a burguesia francesa, inclusive com o imperialismo francês. um partido que, no seu último governo, lançou a intervenção militar francesa na África, no Mali, adotou uma política de apoiar a repressão do movimento. Falou que o movimento é justificado. No final das contas, a posição de todo mundo é assim. Todo mundo tem o direito de espernear. O que você não pode fazer é perder a calma e sair por aí queimando coisa na cidade, jogando pedra na polícia, se confrontando, reagindo à repressão. Isso aí não pode fazer. Quer dizer, a posição do Partido Socialista é mais ou menos assim. Você pode reclamar desde que não tenha nenhum efeito na situação política. Se você começar a afetar a situação política, já não pode reclamar mais. Isso aí passa de reclamação para ser uma exigência verdadeira de mudanças sociais. Então, os coletes amarelos são acusados de vandalismo, são acusados de agredir policiais. A polícia francesa é muito boazinha. Ela é bem treinada para bater bem nas pessoas e tal, civilizadamente, no estilo francês. Bloquear estradas, impedir o funcionamento do comércio e tudo mais. Quer dizer, a moral da história é o seguinte, se você fizer alguma coisa inócua, você é um bom cidadão. Se você perder a esportiva, porque o governo está colocando você numa situação de miséria, o governo, os patrões, aí você é um criminoso. Mais ou menos, a gente pode ver a igualdade, a coincidência de pontos de vista entre o governo francês, o Partido Socialista francês, a direita tradicional francesa, e até, a certo ponto, a extrema-direita, que ficou mais discreta nesse problema, mas tem a mesma posição, a coincidência com as posições do atual governo brasileiro e do governo Bolsonaro. Quer dizer, se você protestar, se você ocupar um pedaço de terra para poder comer, se você ocupar um terreno, um imóvel que está totalmente abandonado, para dar moradia para várias famílias, você é um criminoso. Pode ser até considerado como terrorista. Na França, não chegaram ainda a falar em terrorismo, devido à pressão popular, mas é praticamente a mesma coisa. Os manifestantes são criminosos. Essa ideia, que é uma ideia tipicamente fascista, de que quem protesta com certo vigor é um criminoso, é um terrorista, coisa do gênero, ela é uma ideia também abraçada por vários setores ditos democráticos. Veja que nós estamos falando do Partido Socialista. A CGT, que é a central sindical mais esquerdista da França, chamou para sexta-feira um bom dia de mobilização com algumas greves. nisso daí foi acompanhada por várias organizações importantes do movimento de massas. Isso aí também é importante porque mostra duas coisas. Primeiramente, que a pressão de todos os setores sociais para se mobilizar contra o governo é muito grande. Então, essas organizações que hesitaram muito e tentaram ficar em cima do muro foram obrigadas a sair às ruas para dar vazão àquilo que as suas bases estavam exigindo. Isso aconteceu também depois que os coletes amarelos se confraternizaram com trabalhadores nas fábricas e depois que o movimento secundarista, numa porção muito expressiva, saiu às ruas depois de fazer uma série de bloqueios nas escolas secundaristas. Então, nós temos aí uma crescente efervescência social que se expressou nessa greve. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que destacar a política dessa esquerda que tratou de separar esse movimento social do movimento dos coletes amarelos. Se você fez uma greve na sexta-feira, por que não participar do movimento que está acontecendo hoje? Por que não unificar todos os setores populares? Não há motivo nenhum.